E a dar uma skin pra cada pessoa da live, pra cada pessoa, meu parceiro, nem se eu comprar um milhão de tickets, vado, cê é louco? Mas sorteios iam ter ainda mais, cara Mas eu ia sortear muito skin, véi, pode ter certeza Todo dia, sem falta, realmente sem falta Três skins, tá ligado? Eu botava Três ou cinco skins, três assim Porra, pegar esse valor aí? Ah, não, pra manter fixo Três skins por dia, cara, cê é louco De qualquer valor, véi, de qualquer valor Mas de qualquer valor não, também quebrava, né, véi Pegasse uma de Do, do, do Raiz, véi É 100 conto, 14 casos, sei, véi Mas porredinha, peraí Se fosse a do Raiz, só a do Raiz ligeirinho Já ia dar isso, véi Ficou a vida do Django não, né? A de lane, certinho Meu bom, o Raiz é brabo Já aviso logo, galera A build é essa aqui, tá bom? É, isso aqui é brabo Isso aqui sola qualquer um, viu? Pronto, já deu uma sequência desgraça naquele cara pra ele se ligar E aí, o Zander é diferente Que milagre, é, pô Dá uma variada aí pra lá, fica mais legal E aí, o Zander vai dar os tickets Ô, meu Deus, por que eu não vi esse bug, meu Deus? É, o Kung lá, vindo pra me matar, véi Você queria correr pra essa direção, véi Que eu ia matar ele Ataca o dragão de epístola GF de ceninha, GG, é GG, pô Galera lembra, né? Quando eu tava na, na conta secundária Que eu peguei mestre em 20 dias com ela O Valhai foi que me ajudou a pegar mestre em 20 dias na conta secundária, cara O cara sabe que foi legal aqui Na live, mestre em 20 dias, foi show, véi De início, joguei com a galera Depois joguei muita solo também Foi show demais, véi Aí com o Valhai eu peguei 80% de me hate na conta secundária Hum, aqui tem uma crescidinha, não foi, nega Ó, o Nubu chegou aqui Seqüência de... Desgraça Dois contra um aqui, véi Double kill Hum, hum, hum Eu tenho essa desgraça ali todo mundo, cara Esse cara tá na vantagem, tô descendo, desgraça Tomei um tiro ali, viu? Deixa eu ver se tem um life aqui atrás. Tem, tem, tem. Só desgraça pro lado deles, é. Só desgraça. Eita, cabrão, covalho. Calma aí, Fih. Eles vão querer vir pra cima porque eu tô morrendo. Travou o jogo, não? Batendo daqui, pai, olha. Só dele. Só dele, só dele. Só batendo de longe, pai. Safe não. O fino. Bom, o arranho aqui é brabo, pai. Cara, eu acreditei nesse puxão, é maluco. Deixa eu jogar esses meninos debaixo da torre, velho. Ataca! Vai, grato. Puxa certo, vai. Ataca! Caramba, é porque ele não puxou, velho. Um inimigo foi derrotado. Show e bateu, velho. Show e bateu, show e bateu, show e bateu, show e bateu. Bora, meu fuder, visão. Desgraça pra cima de tanto também. Aqui não tem essa não, pai. Ah, desgraça com medo e com força, meu parceiro. Pode tancar aí se quiser, tentar. Desgraça que começou, tá, vale? Retar sequência do caminho. Já foi torre, viu? O Balraim é God, pai. Uia, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Quase que eu pego os dois. Boa, grato. Nice. Nice, 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 nice. Nice. Obrigado, obrigado. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Me deu assistência, pelo menos. Que é isso, velho. O Kong chegou, meu parceiro. A sequência de desgraça foi de um jeito que ele não entendeu nem o que estava acontecendo na vida dele ali, rapaz. Ai, meu Deus. Vou pegar esse head aqui do cara que tem, viu? Com head fica sensacional, viu? Vou botar os caras para desistir do jogo, bora. Oxê, morreu invisível. Uh, meu parceiro. Tenta, 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 me engana que é filho da mãe. Aqui eu vou estar dirigindo em cinco minutos de jogo ou não. Já é sete, calma aí. Mais dez minutos de jogo é GG aqui, pai. Oxê, aqui é o melhor. Ah, meu parceiro. Ele está falando que o GF é foda, velho. Repórter do Kong. Não dá, não, para ele. Não dá para reportar o bichinho, não, velho. Você acha que é culpa do menino, velho? Cai fora, meu parceiro. Também você está achando que eu sou besta? Oxê, eu bati no cara. Eu vi que não matei. Aí o outro está chegando. Eu vou ficar. Eu não sou besta. Eu vou formar tudo aqui, velho. Eu vou arranhar agora, meu pai. Vou levar tudo. Vou pegar o life aqui antes também, né? Por quê? Caralho, o que é isso, velho? Bora formar jungle, cara. Estou precisando de blue. Pega, pega, pega. Oxê, aqui bate um pouquinho ligeiro, pai. Não, vai para debaixo da torre buscar o cara, velho. Bora bater na torre, na torre. Eita, caralho, o Kong. Corra, meu filho. Corra, velho. Corra, você é doido, velho. Você é doido, velho. Não faça isso, não, velho. Ele veio para cima, cara. Você é maluco, cara. Não faz isso, não, velho. Uh, quase, hein? Quase. Calma aí, calma aí. Não tente, não, meu parceiro. Você não está nessa... Ai, ai. Ai, ai. Aqui estão falando do melhor Valhant do servidor, meu parceiro. Você não está entendendo, velho. Você é brabo, meu parceiro. O bicho é ligeiro. Eu já fiz Valhant até jungle, meu parceiro. Não foi brincadeira, não, velho. Bora. 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 Bora farmar agora aqui, que o negócio está barrigo, velho. O dragon já foi, velho. O cara não pegou dragon, não, foi. Pegou, pegou três. Dá para ter pego quatro, cara. Vou pegar o blue aqui na maciota, viu. Foi mal aí para roubar jungle. Estou largando. Cara, o jogo é meu, velho. Aqui é a arena of von Rhein, parceiro. A arena of von Rhein, cara. Tudo é dele aqui, velho. Tudo pertence, velho. Olha o naipe. Olha o naipe do farm do menino. Isso aqui farma o mundo em um segundo, velho. O bicho é rápido demais. The Flash? The Flash é a porra, velho. Vamos lá. Vou pegar aqui o preset dela também. Bora, pega aqui o passarinho. É muito bom jogar de von Rhein, cara. É sério não, falando sério. É um herói muito divertido de jogar, cara. Está louco, é muito rápido, cara. Meu farm. 9k de ouro, velho. Opa. Olha quem chegou aqui. Meu amigo Kung. Eita, cabronco. Não, fica aqui mesmo. Fica aí. Ai, 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 ai. Só aqui na back, olha. Eita, agora eu me diverti demais de jogar, velho. Chega a ser chato, velho, ele dessa forma, velho. Aqui entra com tudo até GG, pai. Já cancelou até o outro do cara, velho. Não, porque eu não morro mais. Não, não, não morre não. Vai ser pentakill. Bora, bora, bora. Pensei que ele tinha puxado, velho. E essa questão da GG ou matar o cara? Matar o cara, né, meu parceiro Legendário Que é isso, véi, que é isso Que é isso Esse herói é um roubo Que é isso Na penta, é, o penta foi na mesmo, cara Não teve penta aqui, ó, galera É muito bom jogar de Von Hain, cara É muito bom, é um negócio, tipo Sem igual, tá ligado Mostra a build do Von Hain, melhor build, pai Melhor build aqui, véi Só que assim, tem falta de dedo, né, não esquece Importante, kaita, meu parceiro Não tem herói melhor no Arena Ovelo Pra você kaitar do que o Von Hain Não tem, cara, forma nenhuma, cara, não existe, véi Melhor kaita do Arena Ovelo É do Von Hain, cara Meu amigo, o homem é brabo Não fui MVP, não Os anos que foi, viu Quatro torres destruídas Meu amigo do céu, viu Porra, eu não fui MVP Por causa da assistência, cara Os anos teve mais, né Não jogou muito, cara Jogou o fim Nessa partida vai pro YouTube, hein, galera Quem tá assistindo esse vídeo no YouTube Link na descrição pra você acompanhar Nossas lives que acontecem na SteamCraft Segue lá, que é nóis Bagado, dedo, like, inscreve-se no canal E é isso, e tomo junto Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau